Do que nós tá fazendo aqui, do que nós tá aprontando Três mil em troca Três mil, quando é três mil? Jovem tem meu... Tá perto, hein? Só foi Pega a visão, pega a visão Ai meu Deus Quem? Ai meu Deus Eu não tenho jeito, não tenho jeito Ai meu Deus F***, f***, f*** Estiloso, parecendo verde Muito estilo, minha versão é do inferno Ela chama diabó Tô dando muita crise nessa bitch Chega eu faço a grana, tenho fama Gosto cheio de peixe, puriçosa Quando eu falo inglês, já já ele vai te dar bye bye Na sua pancadão, bato nele, feito o mic die Ganhando sonhada na minha cama, luta vai Sai, tipo Bruce Lee Já vendei das artes, mas fui ai Um, dois, quatro, cinco, eu tenho armas comigo Seis, sete, oito, nove, busso cheio de malote Dez, onze, um, doze, essas grifes no meu close Treze, quatorze, quinze, me anotei o DRT Eu vim pro nordeste, então calma, me vete Me anotei o Dex, quem faz muito cash Eu sou rico bandido, eu ando bonito Chego com a minha gangue, me anotei o ativo Passando de VM, essa bitch é só radinha Ela e outra amiga, as duas já tão na minha Jogo no carona, de vestido e ser racinha Que é fuder na onda, de zezer da minha balanha Que é louquinha, já não aguento mais Droga, cheira no lugar, posso pôr Jogo de narro, se reclama, joga o mar Viva, gente, quem tá forte, tua cabeça tá louca Falou agindo, se tu fosse o osso, meus beat buvar Ah, eu não uso mídia, jovem calha, eu como toda essa blogueirinha Porro de Nike com a camisa do barê Brincada, eu não posso usar adidas Eu sou o menor, mas foda de toda minha cidade Sou burrinha, ela é Bahiana e gosta do meu sotaque Na minha foto, Instagram, do toque, ela dá like Ela me viu passar no file, com o uso do que distraque Ai meu Deus, só foi dinheiro, tá querendo falar Descolado, ai na minha, tudo uma pet E ela perguntando que caracheiro é esse Esse mano é diferente, tu querendo dar pra ele Tá, meu Deus, com a gente, vários em mim, não me acorda Vou jogar na pele, já já tu vai ver se é Goiânia Com o filho do Dex, essa beat se aposenta Se você tá comendo a T, de longe tu sente a ciência Só fragança, cara, beat Cabo, 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 cabo Cabo, cabo, cabelo, cabelo, cabelo Com o filho do Dex, essa beat se aposenta Você sabe que은 imbriu Eu sou o senhor, e aí E eu sou o tio